E se um disco amarilho E se um disco amarilho O não aprecio Com carinho Mas e uma foto aqui Que me acabo de ver E se um disco amarilho E se um disco amarilho E com carinho Pero agora aceita Porque eu era sua amiga Mas me sei que era um verdadeiro Por isso eu lhe pedo Agora que está no ensino Como era seu amigo Se ser verdadeiro Por isso eu lhe pido Agora que está no ensino Que recorra o alma de um ser já falecido E a leva com ele Allá em seu santo reino Que recorra o alma de um ser já falecido E a leva com ele Allá em seu santo reino Marilí como era buena Todo o mundo a queria Marilí como era buena Todo o mundo a queria Para mim existe a alegria Desde que sufre a morte de ela Para mim existe a alegria Desde que sufre a morte de ela Como era seu amigo Se ser verdadeiro Por isso eu lhe pido Agora que está no ensino Como era seu amigo Se ser verdadeiro Por isso eu lhe pido Agora que está no ensino Que recorra o alma de um ser já falecido A leva com ele Allá em seu santo reino Que recorra o alma de um ser já falecido A leva com ele Allá em seu santo reino Toro azul lindo Marilí como era buena Todo o mundo a queria Marilí como era buena Todo o mundo a queria Para mim existe a alegria Desde que sufre a morte de ela Para mim existe a alegria Desde que sufre a morte de ela Como era seu amigo Se ser verdadeiro Por isso eu lhe pido Agora que está no ensino Por isso eu lhe pido Por isso eu lhe pido Agora que está no ensino Que recorra o alma de um ser já falecido Que recorra o alma de um ser já falecido Que recorra o alma de um ser já falecido Calle B model, allá en su santo reino, dice Con permiso, vamos a tomar un pequeno descanso Y volvemos con usted Continúan nuestros amigos Regresamos, como ustedes en los instantes, gracias Está cerrado, ¿y el camón? Oh, viene la ambientación, claro, claro